Outra pergunta bastante comum que acabaram de me fazer de novo é como se portar na presença dos professores. Algumas vezes também as pessoas querem saber como se portar na sala de prática e toda essa questão de protocolo e etiqueta. Eu não gosto de responder isso, mas eu vou falar alguma coisa, porque sempre perguntam isso, né? Então, por que também não se deve falar essa questão? Muita coisa no Dharma a gente aprende por osmose e por contexto, né? Então, uma coisa geral que se pode recomendar na presença de professores, na presença da Sanga, numa sala de prática, é... não agir de forma exagerada. Fazer tudo de forma contida, bem pensada, bem deliberada, bem cuidadosa, né? O maior cuidado possível sempre vai te ajudar a prestar atenção no que os outros estão fazendo, fazer parecido, assim por diante. De outra forma, algumas vezes as nossas gafes, elas fazem parte de mostrar como nós somos e os professores e a Sanga, elas gostam de ver iniciantes se portando como iniciantes, né? Então, se as pessoas passarem por um treinamento de como é o correto, como não é o correto, o brilhismo não é isso, né? Então, primeiro a pessoa deve desenvolver a... Se a pessoa desenvolver a atenção, se ela desenvolver compaixão, se ela desenvolver empatia, se ela prestar atenção, naturalmente ela vai entrar num ambiente, qualquer ambiente vai funcionar bem pra ela. Então, ela não deve se preocupar tanto com isso. E na medida em que ela se mostrar um trapalhão, se mostrar um... Uma pessoa, ela vai ser adorável porque ela vai ser um... O João Sotinense em Pochê sempre conta essa história de um Kampa, né? Um Kampa, eles são uma região do Tibete que é tipo... Como seria o interior do Rio Grande do Sul ou o interior do Nordeste, onde as pessoas são muito da terra, assim, muito rudes, muito agrestes, né? Muito... Tenho orgulho de ser meio grossas, assim, até, né? Aqui no Rio Grande do Sul é muito comum, até na cidade grande, na verdade, né? Um paulista, quando vem pra casa, às vezes não entende muito bem que as pessoas são grossas mesmo, né? E... Então, essa pessoa chegou pro João Sotinense em Pochê, mas tava meio nervoso, assim... Mas não era nervoso, porque o cara não fica nervoso, o cara é um... Kampa, né? O cara é cheio da sua alta presença. Daí diz que ele tirou um bolo de nota suja, assim, do dinheiro, contou uma parte do dinheiro, assim, entregou pro Rio Pachê que tava sentado numa árvore e disse, bom, eu queria ser seu aluno, eu queria que você cuidasse de mim de agora em diante. E o Rio Pachê disse que gostou muito daquilo, assim, que ele acha que toda essa coisa de pompa, de... Ele foge, algumas vezes, das oferendas no final. Normalmente, em cerimônia, você tem essas oferendas no final, que a pessoa leva o kata. Então, essa coisa do kata é bem controversa, né? Então, muitas sangas... A nossa sanga, muita gente gosta de receber e gosta de oferecer kata. Então, o kata ficou tradicional, outras pessoas acham que é uma coisa da cultura tibetana, totalmente desnecessário, e alguns lamas não querem aceitar de ocidentais. Então, cada professor e cada sanga e cada lugar, tu vai ter que ter um... O kata é um pano branco, assim, que a pessoa leva assim, né? Isso aqui é um pano de prato, né? Não é um kata. É um negócio meio que imita a seda, ou é de seda. Aí a pessoa leva, daí o professor pega e coloca, assim, atrás da sua cabeça. Isso daí é um jeito de chegar ao professor e tal, a cultura adequada. E alguns professores tibetanos não gostam disso, e não querem saber disso, mais modernos, porque acho que não é o caso dos ocidentais copiarem um artefato cultural, assim. Então, cada caso é um caso, né? E ele gostou muito desse campo aqui, chegou e falou de forma muito direta, assim. E ele já comentou também que ele gosta muito quando as pessoas, os ocidentais, vêm muito nervosos, assim, pedir pra ser alunos, né? Então, o que a gente pensa, às vezes, que vai ser um problema, é, na verdade, algo que demonstra o nosso lugar na prática, assim, por diante. Quando eu comecei a praticar, você falava muita coisa, tipo, você sabia que os tibetanos não olham no olho dos professores, né? Então, quando estão na presença de uma pessoa muito importante, olhar de olho no olho é muito desafiador, né? Então, a pessoa olha pra baixo, assim, sim, a gente já fica meio abaixo, assim. E eu comentei isso com uma professora e ela falou, não, se você fizer isso com o Rinpoche, o Rinpoche vai achar muito esquisito. Porque ele tá acostumado com os ocidentais olharem no olho. Então, tipo, se você fizer isso, tá copiando um asiático, não tem seu lugar, né? Então, é adequado marcar horário, é adequado, né, falar com a atendente, ver se você precisa de tradução, levar um presente, né? Que presente que você dá aqui, que é adequado, é caso a caso, professor a professor. Geralmente não é bom dar coisa pesada, principalmente se vocês estão viajando, né? Melhor é dar dinheiro mesmo, coloca num envelope se você tem vergonha do seu dinheiro. E pode botar um bilhete, alguma coisa ali também. E daí você oferece o dinheiro pro professor, ou entrega pro atendente, entrega pro professor se não quiser, se quiser entrega direto pro professor também. Tem uma interdependência em entregar direto pro professor, mas você não precisa entregar direto pro professor se não quiser. E também o seu presente, se você quiser realmente dar um presente, né? Às vezes você tem que pensar, conhecer o professor pra ter um presente. E é bom ter clareza, né? Não fazer o professor perder tempo no que você quer. Basicamente é isso. Mas se você quer prostrar quando entrar, não toma o tempo do professor, né? Se o professor prostrar vai ser só um exemplo, assim, de... Deixa pra outra hora, talvez, não sei. Também pode fazer, né? O que eu sei disso daí? Toda vez que eu... Ah, eu me lembro de uma vez eu... Tinha uma entrevista, mas não era meio uma entrevista, assim... Era uma convocação pra falar com a professora, né? Então não fui eu que pedi a entrevista. A entrevista foi... A professora falou pra falar comigo. Daí... Aí eu cheguei e eu tinha um... Ela tava sentada no sofá, eu sentei no sofá. Só que eu me reclinei, assim, me larguei no sofá, né? Ela imediatamente ficou chateada com aquilo. Uma tava lá pra ser repreendida, ela pediu pra eu sentar, né? Reto, assim, então, né? Pra mim é preferível até sentar no lugar baixo. Pra sentar com a coluna ereta e assim por diante. Então... Outra vez eu fui atender um professor também... Num problema de computador que ele tinha. Um grande professor. Um desses enormes, assim. E eu só suava, suava, suava. Eu nem tava nervoso, mas é que eu tinha corrido... Pra atender ele. Eu tinha subido umas escadas, uns seis lances de escadas. E eu sujo muito, né? Daí a esposa dele ficou me dando lenço de papel, assim... Um bom tempo. Fiz uma pilha de lenço de papel super adequada, assim. Não sei bem. Algumas pessoas relatam, assim, que elas ficam bem nervosas. Ou seja, tem uns ataques de pânico, assim, na frente do professor. Depende um pouco do professor, né? Tem professores que criam uma aura, assim, difícil de tratar, assim. Faz parte da sua prática também. E outros são muito fáceis de conversar com eles, né? Então... E a mesma coisa quando você vai num retiro, numa sala de prática, com os outros praticantes. Presta atenção, né? Vai vendo como é que é o ambiente, o que que estão fazendo. Não se preocupa tanto com isso. A pessoa que me perguntou, ela perguntou se pode dar presente. Pode dar presente. Mas considera bem dar presente pra uma pessoa que tá viajando. Não dar um negócio pesado, né? Não ser que você não se importe. Também não se importa nem um pouco de ver o seu presente sendo redado. Eles são... Eles dão o presente logo depois, assim. Se eles não querem carregar, eles dão pra alguém na sangra. Então, eles passam adiante, assim. Se você acha que você vai ficar com o presente, vai ser lembrado, assim. Às vezes não é o caso. E a melhor é fazer oferenda em dinheiro. Ela também pergunta se nós podemos tocar os professores. Ah, isso é difícil de saber mesmo. Então, se o professor é monge, muitas vezes é um monge totalmente ordenado. Talvez não seja adequado tocar ele. Nas mãos, assim. Mas abraçar, não. Melhor não. Mas se for um professor que não é monge, né? Muitos professores são casados e, assim por diante, não tem problema nenhum abraçar, né? Agora, também ver a situação a situação, né? É um mérito ser tocado pro professor. Mas o professor, normalmente, ele indica isso, né? Às vezes ele toca a testa na testa. Às vezes ele pega a sua mão, né? Então, normalmente é a iniciativa do professor, assim. Mais por aí. Mas, se não for monge, não tem problema. Se for monge, alguns monges não tem problema. Alguns monges, eles já superaram, já não vão considerar uma quebra de voto, né? Principalmente se for uma pessoa de sexo oposto, sei lá. Uma pessoa que eles têm atração, não sei. Então, se é monge, normalmente eles evitam. E como a gente deve se dirigir a eles, bom, daí depende do professor, né? Então, normalmente, com professores, em português eu falo senhora, né? Então, eu uso senhora, senhor. O professor, ou lama, né? Se ele for lama. Ou, né? Dá pra falar, dá pra usar o nome também. Não tem problema nenhum. O nome do dharma, de preferência, né? Algumas vezes os tibetanos acrescentam a palavra la, depois, né? Então, Eduardo la. Lama la. Como um honorífico, assim. Então, é muito comum falarem dessa forma, assim. Mas também não é necessário. Ninguém vai ficar chateado se não usar isso, né? Então, a preocupação maior é não cometer gaffe, não dar bola fora, foi a expressão que a pessoa falou. Não se preocupe. Algumas vezes, né? Então, assim, vajrayana, quando a gente tá falando vajrayana, pode acontecer. A gente tem votos de não se intoxicar, né? Não usar álcool. Mas, tem umas exceções, assim. Uma das exceções é quando é a comando do guru, né? Então, o guru, algumas vezes, né? Tem a história do milharepa. E tem algumas histórias ao longo da... Que a gente sabe, assim. O guru pode dizer pra você beber na frente dele, assim. E, às vezes, ele não bebe junto. Então, é pra ver você se soltar, assim. Pra ver como é que você é mesmo. Então, isso, principalmente se você tem um relacionamento mais tempo com o professor, é uma situação interessante pro professor, imagino, né? Ele vai ver... Porque você consegue esconder certas coisas, né? Daí, quando você se solta, assim, ele acha interessante. Pode ajudar você. Pode ver a sua mente melhor, né? Então, pode acontecer isso. Curiosamente, é bom oferecer bebida alcoólica pra professores do Vajrayana, né? Não é que eles vão beber, mas eles podem usar de oferenda pra prática de protetores ou outras práticas, né? Então, se você passa num free shop, você quer levar um whisky de altíssima qualidade ou uma bebida cara, assim, uma coisa assim, um vinho, etc. Isso é uma substância samaya, uma coisa... Uma oferenda adequada a se fazer, assim. Claro, a mesma dica, né? A questão do peso, a questão da... Uma bebida local também é interessante, né? Então, aqui no Brasil, uma cachaça de alta qualidade, né? Então, é uma oferenda nova jayana considerada uma boa oferenda, assim. Pra um monge, talvez não. Pra um monge, talvez não. Então, não se preocupem, né? Os professores normalmente são muito fáceis, muito acessíveis, né? É difícil, às vezes, é a sangue que protege eles. Pessoal que marca, que agenda, que traduz. Então, às vezes, eles criam, certo? Pra proteger o professor. Então, e... Não... A principal coisa é não... Sejam objetivos, façam perguntas sobre a prática. Talvez sobre a vida pessoal, mas de preferência sobre a prática. E não façam o Lama perder tempo. Essa é a melhor coisa. Não esquece de se inscrever no meu canal. É importante pra mim. Fica na sinetinha pra receber a notificação. E se quiser, se inscreve no meu boletim informativo. De alguma forma, o que eu ando fazendo. O que eu ando pensando. Também, pra contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que, em breve, nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática, e todas as que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso uma doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Posso aí, eu claramente, perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso aí, eu rapidamente, alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres. O que é isso? 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 O que é isso?